Música Novas e equipadas, seis vans e doze motos atuarão no policiamento comunitário nas áreas onde o programa de oportunidades e direitos, o PODE, está presente. Foi um investimento vindo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, repassado à Brigada Militar, no valor de R$ 1,7 bilhão. São seis comunidades aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, quatro, Alvorada e Viamão e tem um trabalho de prevenção, esclarecimento, orientação, convivência, aproximação da Brigada Militar com a comunidade, exatamente para mostrar que a relação tem que ser de parceria. A Brigada e a comunidade estão juntas no combate à violência e à criminalidade. O PODE busca a ressocialização, escolarização, formação profissional e preservação dos direitos de jovens entre 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica. É a prevenção contra a violência. A secretária Maria Helena Sartori viaja para o Washington nesta terça-feira para garantir continuidade dos recursos do BID ao PODE. Essa é uma das entregas que faz parte do programa. Nós estamos indo para fazer uma avaliação do projeto como um todo, tentando mostrar para o BID que nós vamos ter condições sim de cumprir todas as demandas deste projeto. Então a gente tem muita expectativa de que eles realmente possam garantir todos esses recursos para que nós possamos concluir todas as etapas do projeto. É um projeto muito importante que atua Porto Alegre, Viamão e Alvorada, cuidando de jovens em regiões da maior vulnerabilidade social e de violência com jovens. Cada um dos seis centros da juventude entre Porto Alegre, Alvorada e Viamão recebeu uma van e duas motos. A gente dá mais um passo, vamos dizer, para ampliar aquilo que todos nós desejamos da boa convivência, de evitar as agressões, de modificar o ambiente para que a paz e a não violência sejam sempre um conteúdo positivo na vida de cada comunidade.